O que era o rival do Doom na época que começou forte era o Quake. Quake? A movimentação dele tá me lembrando do Quake. É. Era uma movimentação mais fluida também, a do Quake, mais corrida. Você acha que o Doom 3 já tá assim? Os outros que é... Não, acho que esse aqui tá mais fluido, não sei se pela geração também, pelo avanço tecnológico, mas... Quem é que me... Ah! Que louco! Pá, matei. Toma! Tá. Aquele tipo de área mata em todo mundo pra depois avançar. Vamos dar uma analisada aqui agora com calma. Ó, item, não sei o que que é. Acho que era energia. Tá, aqui é pra trocar de arpa. Os gatilhos de cima. Hum... Eu tô recuperando de mais 5 a energia. Sim! No Doom, no 1, eu me lembro que tu pegava as energias pequenininhas, era de 1 em 1. De 5 em 5, tomando lucro. Caraca, como é que tu vai lá em cima? Será que tu pula? Tem um botão de pulo? Tem! 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 Olha aqui, ó. O que que isso aqui é? Fica carregando. Tá. Botão de pulo. Não é aqui. Não é aqui. Redondo, não? Tio redondo é pra agachar. É... Vamos deixar pra depois. Opa! Holograma! Nós não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo. Olha, se é de mim que tu tá falando, eu vou arruinar a porra toda. Estou disposto a níveis mensalizar pelos efeitos horríveis nas últimas 24 horas. Mas, se vocês não se entenderam, o nosso merecimento deles é realmente um barulho da humanidade. Obviamente, tudo está fora o controle do lance. Mas, o risco vai pegar o tênico e o cara não. O cara é um pouco nervoso, assim, né? Muito massa. Ó, jogão! Oh yeah! Ah, uai! Essa ambientação aí é sensacional. Descubra a causa... vai, isso aí. Aperte pra ver o dossiê. Aba missão, blá, 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 blá... Mapinha... Que centraliza... Aproxima... Objetivo armadura, colecionável... Meu Deus! Aqui dá pra deixar em 2D. Legal! Sensação que o cara está descendo do inferno, né? É... É... É isso aqui do meu vinho, né? É? Bora, vambora! É... Mas a história do Doom sempre foi essa, né? Do cara... Foi pra Marte lá... Motivo X, foi exilado, sei lá o quê... E... E... Em Marte é que deu uma cagada, né? Que os caras cavaram demais lá e acharam um portal pro inferno. Então... Uma coisa por assim... Tá, e aí? Vou ter que me jogar lá embaixo? Não, pode ser. Cara, tem um botão de pulo. Tem que descobrir qual é que é. Aaaaah! Não... Mano, mas eu joguei, né, tio? No azar. Ó... Pra baixo, no... No... Digital... Encontre... A entrada digital de recursos. Tem um... No mapinha ali, um marcador de distância ali, ó. Tô ligado, tio. Ah... Não, ele não pula. Tu vai nas beiradas, assim, que ele... Pode alcançar, digamos assim. Olha só. Verbet decode se adquirir. E aí, ele... Mete a mão ali pra subir. Já deu cagada aqui. Tava até falando... Mas é aquela coisa... Ele tem a... Ele tem a... A sensação de... Não de terror. Eu não diria terror. Tá? Porque tu tem... Tu... Não te sente... É... Como é que é inofensivo. Né? Como nos... Nos outros jogos, gente. Como... Alien. Se tinha dito. Tá? Agora vou ver jogante. Foda-se. E é um tiro que tu também resiste, né? Bastante. Tu não morre de qualquer jeito. Toma! 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 Mas credo! Toma! Mas quem é o corno que tá me atirando? Toma! 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 Muito bom! Toma! 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 Eita! Cara, tem algum botão de pulo, mas é no Scooby Jank. Só pode ter, cara. Os de cima ali, o L... Não? R3. Tô apertando, não. É coronhada e o... Ah, você que... Ah, acabei de morrer. Toma aí, cara. Vai tu. Vamos ver quando é que é. Não faz isso, olha aí que tu me fez. Vai curtir. Bem legal. Já posso dizer pra vocês que dá pra comprar. Agora eu vou fazer o teste aqui e descobrir os botões na prática. Cara... Atira. R2 atira, L1 e R1 troca de arma, o R3 interage. Com as coisas, aperta o botão, essas coisas. O círculo, eu vi que ele se agacha. O L2, tu mira. L2. Ah, é o X, cara. Eu não tinha pecado o X. É isso aí, galera. Acabei de descobrir que a merda do X pula. Tu pula, tu até tirou aqui, não é? Eu joguei a morrer, cara. Foda-se. Então, vamos lá. Cara que aguenta. Vamos lá. Como eu lhe... Boa, eu peguei o Scooby. É o R13 pra te dar o De Misericórdia, às vezes tem que dar uma piscadinha no bobs ali que aí ele fica apto. Ah bicho! Tá paridade, os caras já tem que cair a faca. Pouca munição, pouco tudo, pouca saúde. Aí tá na cronhada! Ih, 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 ih! Tá, esperamos ver. Uma teta. Mas recuperamos. Aquela estratégia de tira o soco, tira, né? Agora com esse vermelhão na tela, tu mal consegue ver os bichos, imagina quantos topados. Se tiver, né? Aqueles bichos clássicos, aqueles demônios que ficam invisíveis. Tem que ter um tiro. Aí sim. Aí, aí, aí. Ai, ai, ai. Pichos da compound. Vamos... Perdendo vida e recuperando isso. Desculpa a torcideira ai gente, to me recuperando um lapso que me deu nas vias aéreas É uma portinha aqui É, ele cai pedindo laço pro cara Toma! Ó dei raio Ué, já deu pra limpar um pouco a área Ué, calmou Nosso amigo Rafael tava com probleminha pra jogar esse jogo ou não? É, medinho né Medinho Atirra Gargamel Me faz te pegar nojo Eu posso te dizer Gargamel, ó o jogo Ó, abriu a porta Te faz sentir poderoso Vai lá, pode jogar esse jogo Acesso negado, ó Aqui tem um tunelzinho Ah, tem aquelas histórias de Chaves né, no Doom Troço, momento clássico Tem enigmas e Mas é a ação né Sim Opa Tem um corpo aqui Aperta R3 Achei a chave Descubra a causa É, credencial azul é Eu mato Olha Ali ó Agora é verde É, o que que é isso? Armas, granada e fragmentação Pessoal O Mario é um cara que gosta de executar no palácio mesmo né Não da misericórdia Ah, só falar Lembrando Lembrando a galera aí, que se curtir o vídeo Se não curtir também, dá um Dá um likezinho aí Pra nós, compartilha o vídeo Não custa nada O cara O cara parece que vai lançar um raduque hein Vai fora É, o que que passou voando lá? Não sei Não sei Pouca munição Tá, troca de arma Sim, sim Mas vamos até o fim Aperta e R3 Olha só Drones de suporte a combate Segura ele dois Carrega assim É uma modificação de arma Eu posso dispensar ele Mas eu não quero ele Não sei, cara Como é que funciona isso aí Não sei Drones de campo fornecerão modificações de arma Que podem ser... Ah, você não me deixou ler Ah, tem que ativar isto aqui Ué Não vamos Perder tempo descobrindo como é que é Isso aí Olha Tu E uma explosão dura assim, né Eficiente Não tem aqueles efeitos Pum, pronto Esses pedaços dos bichos Ai tá Humor Ai 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 Não é aqueles jogos que tu fica esperado e que um tadinho a tua vida recupera Morri Morreu Ah, perra Ih, olha Resumindo aqui o mestre Deixa eu tentar Deixa eu tentar Não, 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 olha aí Bela jogabilidade, gostei bastante Gostou? Ah, muito bom Nossa Meia horinha de jogo, o cara já pega o jeito e vai Pouca munição Vamos no revolver, rapá Cadê os bichos? Agora Agora que eu sei que o X pula É É Que porra aqui, ó Ê Isso aí é energia extra, eu acho Um coletezinho Um coletezinho Vamos ver Uiiii Ah, mas tô vivo Ah, mas tô vivo Ah, mas tô vivo Errou Acertou Como sempre, o revolver no Doom é uma bosta, né? Ué, no tiro infinito, né? Ah, sim Não dá pra reclamar muito Opa Onde é que tu foi? Sebochovski nas Black Grapes Opa Eu te escutei Ah, mas venha morrer, né? Pô Hehehe Eu vi outro por aqui, né? Estou raivulosa Olha, vem pra... Isso é um tecido, vem pra cima do cara, meu Deus Pô Ponto de controle alcançado Toque, toque Não Não Porque esse Doom aqui, ele pegou outro elemento nostálgico Que são aquele monte de passagem secreta e coisa Como que vamos? Mas, é... Tem muita coisa a essa Ah, 100% É Pô, eu acabei de me perder Ah Mas aqui eu acho que eu tô voltando É, mas é pra baixo, né? É pra baixo Ah lá, pular lá Ah Foi esse caminho que eu fiz Ah, tá Ai, ai, ai Ah Tu viu? Teu mapinha tá indicando 350 metros nessa... Sim, sim, sim Tô ligado Tá, eu não entendi disso aqui Ah Blá, blá, blá Ah Tiro explosivo Tu pode escolher Tu carrega um tiro explosivo ou... Vamos arranjar uma sequência de três projetos com a dispersão reduzida Tu concentra o tiro da 12 Mas eu acho que eu preferi... É aquele botão que tu segurou que fecha o círculo ali Eu vou pegar... Ah, pular Sim, eu vou pegar um tiro explosivo Delicadamente... O cara resolve tudo a soco Aí, agora... Seguro é o L2 E ele dá o tiro explosivo Vem cá, eu quero testar Vem cá Assim, mano... Ah No joelho, tio Ótida ignorância Ah, mas já tô com pouca saúde, mas credo, tio Morri, morri, morri... O que que foi isso? É, eu morri, tomei, cara O Raiden te matou Ai, tomei no cu Ai, é Ó... De controle aí, já começou mais longe Sim, sim Eu tinha medo de dar o checkpoint aí quando... Eu joguei Vamo lá Ah, vai Ó, já tá ativo o negocinho, o robozinho ali, ó Já tá andando É, é só tu segurar o L2 e apertar o... O R2 Muito bom Aí tu dá um balaço Pão Olha lá, esses bichos estão dando muito dano, cara Ah, tem essa merda da granada Ah, tem essa merda da granada Não me lembrava disso Ah, mas... Tá dureza, hein? Movimento, cara, um pouco caparato É, isso aí eu percebi nos gameplay que eu assisti Aê, ai, ai... Tô... Tô... Ó... Vai, vai Aqui tem alguma coisa? Não é Oh... Parece ser pra cá Aí outra coisa Que o pessoal aí que fica falando Que joga os violentos e deixa as pessoas violentas Isso aí é mentira, cara Porque, por exemplo, eu joguei muito banco imobiliário Quando era pequeno e não fiquei rico Se é por esse tipo de comparação O que me deixa violento é ouvir funk Muito bem, acho que acabei de voltar tudo Bravo, Alejandro Ah, pulando Ah, deu um espicho Até tirou de goteirinha Ah, mas ali tem uma caverna Ó, um coletezinho Vamos ter que apertar ali o R3 Ah, sim Ah, tem energia Ah, tem muito colecionável também pelo que eu tô vendo Oh God Não é aquele jogo que só vai terminar uma vez Bom, é por aqui O mapa tá dizendo que é pra cá Bárvare da... Que recepção, amor Tô Tô Toma, tem aquele outro bicho que eu me lembro Será que tem nesse jogo? É aquele o... O... Ah, como é que eu chamo? É o Spider Mastermind Ok, é o chefe do 2 não Não, é o do 1 Do 1 não é o... Ah, não, não, não É do 2, é do 2 O do 1 é o Cyber Demon É, acho que é isso aí Posso falar uma besteira, mas... Bom É do 1 ou do 2? Spider Mastermind e o Cyber... Ah, não, não Morrei E aí Ah, caete Vida Vida B ohouse Boca polícia Boa 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 Um segundo o cara tá bem derrida e o outro já era. Sim! Ai, 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 tinha um ali. Tava com 12% e agora já tá incendiando. É. Ok. Pegar isso aqui. Como tu disse, frenética, próximo. A gente tem um por aí, cara. É, e já descobrimos uma porta aqui. Chave vermelha. Já foi minha energia de novo. Tá ali, tá ali. Ai, ai, ai. Tá, pegou a energia. Ah, mas de novo, pouca saúde. O cara vai de 15, 45, vai e assim vai. Ah! Amor. Dureza. Não é... Não é brinquedo. Essas negras verdes no chão, o que é? Armadura? Sim. Tá vendo ali em cima dos 30%. Sim, tá ligado? Aqui, o que? Isso aqui... Granada. É, já tá cheio então, pelo menos. Seja bem-vindo ao passar. Agora, 250. Agora, 250. 221 dias sem acidentes, gente. 221 dias sem acidentes. Claro que sim. Vou causar acidente. Ué? Massa. Estripando. Continuar ou salvar isso aí? Continuar. Continuar. É? Vai sumir? Não, não. Vai fundo. Não, não. Morreu. Vai fundo. Ó. Uma... E1M1. 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 Moldizinho clássico entre as fases aí. É, mostra o mapinha legal. Nos primeiros Dooms tinha, né? Um mapa geral, assim, com... Tinha, tinha. É, um desenho, assim. Já tinha. Depois teve já o mapinha 3D que tu podia rotacionar e... Sim. Ah, eu quero pegar aí a giratória. Ah, a clássica. Eu quero ver a BFG e a motosserra. Sabe por que é BFG, né? Não me lembro. É o Big Fucking Gun. Os caras são geniais. Olha lá. Conheça seu inimigo. Prazer, sou seu inimigo. Olá, eu sou o Vego. A inteligência é senciente atribuída à Marte. Depois de efetuar o diagnóstico de trajetor, parece que eu posso ativar desafios opcionais que, quando concluídos, ajudará um novo moramento do seu arsenal em um ritmo acelerado. Adicionei um componente de rastreio ao seu dossiê. Desafios de missão. São ativados quando a missão começa. É o completado e ganhará pontos de aprimoramento. Dois coelhos. Execute dois possuídos com uma... Puxada de gatilho, escopeta. Realize cinco execuções gloriosas diferentes nos possuídos. Sim. Encontre três segredos. Mano... Então, olha só. Mini-missões que te dão boas. É, e são as que tu vai abrindo as conquistas. É... Toma! Ah! Olha, nem vi se era aliado, mas não era. Muito bom. Ah! E tem que ser tudo vermelho! Toma! Toma! Pouca munição! Não sei se é! Tem... Tem! E é pra cá! Não, aí tu voltou. É! Não, é assim mesmo, mano. Ah não, primeiro. Toma! Essa A12 é uma delícia, cara. Quando é que o A12 milímetro não é uma delícia, cara. Meu Deus do céu. Pczinho aqui, aperta. O cara tem uma BFG, o cara tem uma giratória, o cara tem arma de míssil. Olha a arma que ele mais usa. Ah, A12. Os últimos momentos de vocês nesse mundo. Os rumores, os sacrifícios humanos. O portal do inferno, os demônios. Demônio. Tu vê, ó. Tinha dois mapas ativos ali, ó. 45 e 25 ali, duas distâncias. Não sei se tem alguma que é... Pra cá. Ah, esses corredores aí são muito bacanas. Alguma consideração final pra essa primeira meia hora, Mario? Eu indico, cara. Que indico? Indico sem pensar assim. Também. Excelente jogo. Muito legal. Jogabilidade divertida. É o que mais importa mesmo. Sim. Show de bola. O que? 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 você é um palhaço falou